Força! Abre! Vamos, Espartanos! Foi aqui. Daí, sentiu a... Sentiu a mão aqui atrás de mim. Eita! Toma o mim! Você espera o outro trem chegar, vai f*** a gente. Eu sei que vai abrir qual porta vai abrir. Chegou a outra ainda. Daí não abre, tá ligado? Daí o trem vai embora. Vamos abrir a porta da esperança. Agora f***u, olha lá. Não tem mais gente ainda. Agora o bagulho fica louco. Desculpa. Calma, calma, calma pessoal. Calma o caralho. 30 mil pessoas aqui vai entrar no treino. O todo vai pular. Você vai entrar de qualquer jeito. Vamos, Espartanos. Cara, é o seguinte. Levanta o pé e deixa o povo levar. Você vai que nem sardinha lá. Caralho, o trem vai embora, mano. Tá com código de barra ali no letrero? Código de barra. Não vai abrir, você vai ver. Vai ficar barato. Por que essa porra se mexeu? É ali, não. Deve ter alguém empurrando pra pegar no tranco, sei lá. Deve ter um impulso. É ali que furou o pneu. Ela tenta gritar. Sua mãe é dos caras. Vai, vamos. Já era. Não vai ter jeito. O problema agora é de sair. É, é, é.